No vídeo de hoje, eu preciso roubar os biscoitos da vovó mal-humorada. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox. E hoje, eu estou aqui na casa da vovó mal-humorada pra roubar os biscoitos dela e fugir a tempo antes que ela me pegue. Então, bora lá, bora explorar, beleza? Quem sou? Faz uma melecona? O que será que é isso daqui? A vovó não está limpando muito bem a casa não, hein? Tá, aqui eu não consigo passar, beleza? Eu consigo pular aqui? Não consigo pular aqui. Eu saí do meu quarto, ou do quarto de visita, sei lá, e eu preciso achar os biscoitos da vovó. Esse relógio aqui, para ele tocar relógio. Caraca, meia-noite, mano, justo meia-noite, porque não é de tarde. Podia ser de tarde, né, manos? Por que eu tenho que estar explorando a casa mal-assombrada da vovó às meia-noite? Que medo. Oh, rapaz, dá pra ver dentro aqui. Tem alguma coisa aqui dentro. Depois a gente vê. Aqui eu acho que eu não fui ainda. Desvia das gosmas. Ah, é aqui mesmo, beleza. Cheguei na cozinha. Olha os biscoitos aqui, manos. Ah, moleque, pega os biscoitos. Meu Deus, que medo. O que eu vou fazer? Eu levei um baita no susto, galera. Encontre a chave do sótão. Nossa, ferrou, galera. Nossa, eu vou perder. Não, mas como que eu vou encontrar essa chave? Fui pego, como assim? Ai, meu Deus, cadê a chave do sótão? Ah, só consegue estar aqui. Ah, está aqui, manos. E agora? Pegou, beleza. Ela está vindo. Tá, o sótão é ali em cima, né? Meu Deus, galera. Onde a véia sobe? Nossa, a véia está muito rápida. A véia é super rápida. Tá, o sótão é aqui. Meu Deus, que velocidade de véia. Fogindo a véia. Abre, 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 abre. Consegui. Boa. Meu Deus, e agora? Morri, não. Calma. Sorte que eu voltei aqui. E agora o que eu tenho que fazer? Morri de novo. Caraca, que difícil. O que eu preciso fazer aqui, galera? Tá, aqui eu não posso porque... Caraca, de novo. Tá, então eu já entendi. Eu não posso pisar nos fios. Olha que isso, mano. Que difícil. Beleza, pulou aqui. Pulou aqui. Agora eu venho aqui. Mano, a véia está vindo. A véia está vindo. O que é isso? Caraca. Ah, é para cá. Beleza. Pulou aqui. Agora eu venho aqui. Sorte que a véia, ela não consegue andar direito, né? Daí ela está para trás. Ah, não. Consegui morri. Foi, consegui pular. Agora eu já vou subir aqui. Boa demais. Caraca, tem os avatars aqui, hein? Um rato. Você vai fora rato. Um rato me matou. Ah, não. É para cá, seu besta. Caraca, o rato me eliminou, manos. Tá, beleza. Vamos rápido. Sai fora rato, seu doido. Tá, vem aqui. E agora eu pulo aqui. Beleza. Outro rato. Meu Deus. Mano. O louco, que difícil. Galera, eu estou jogando no modo difícil, né? Não é para cá. Então, mano, até um rato me elimina. Socorro. Sai fora, seu rato doidão. Beleza, consegui passar aqui. E eu estou fugindo, galera. Rapaz do céu. Caraca, olha que difícil. Tá, pulou aqui. Tudo que eu relar, eu sou eliminado. Quase que eu relei. Não. Caraca. Beleza. Caraca, que difícil, manos. Tá, beleza. Agora pegou velocidade e pulou. Beleza, consegui. Caraca, que medo, manos. Consegui passar dessa parte super difícil. Agora já tem mais gosbas da veia. Não. Quer ver que eu tenho que voltar tudo no começo? Nossa, que sorte, hein. Se eu tivesse que voltar tudo, eu estava... Tevei um choque. Caraca, é difícil pra caramba eu fugir da veia, manos. Tá, agora pulou aqui, beleza. Agora pulou aqui. Agora correu. A veia veio... Ah, não. É outro carinha. Que susto. Eu achei que era a veia. Veio aqui e conseguiu pular. Agora bora subir das caixas, subir aqui e sair da casa. Meu Deus, cadê a veia? Ai, meu Deus. Cadê a veia? Ah, não acredito nisso, mano. Eu tenho que fugir pra casa da árvore, mas a veia tá vindo atrás de mim. O que eu faço, mano? Vai me pegar. Que medo dessa veia, galera. Meu Deus. É... Caraca, tá muito escuro. Onde é que eu preciso ir? Meu Deus. Sai fora, sua doidona. Ah, sei que eu entro aqui? Não é. Vai vir, vai me pegar. Socorro. Será que eu entro aqui? Ah, era aqui. Nossa. Caraca, caí no... Ai, que medo. Nossa, que difícil. Caraca, galera. Que fase difícil, hein? Ah, vamos logo, porque a veia tá me perseguindo. Ah, fui pro chão. Nossa, me espetei todo. Beleza. É... Oi, rapaz. Sorte que a veia não consegue vir aqui. Deu um pulão. Agora deu mais um pulão. Beleza. A câmera tá horrível, mas consegui. Opa. Foi e pulou. Ih, fui pro chão. Galera, cheguei numa parte muito difícil aqui. Meu Deus. Eu acho que eu vou conseguir. Consegui, manos. E agora? É só vir ali? Acho que é, né? O que tem que fazer? Acho que é pular aqui. Consegui, manos. Caraca, fiquei um tempinho nessa parte aqui, velho. Pensa numa parte difícil. Agora eu tô subindo do poço. Olha que loucura. E já, já aparece essa veia. E quando aparecer a veia, eu tô ferrado. Ai, a bola. Vai fora a bola. Nossa, tem que subir rápido. Louco. Louco, a bola tem que pular. Oh, louco, mano. Como o cara conseguiu escapar da bola? Nossa, tem que começar tudo aqui de novo essa parte? Que louco. Dá pra vir por cima aqui? Ah, dá pra vir aqui, mano. Oh, rapaz. Dá pra subir aqui, hein? Vamos subindo logo, manos. Vai, o carinha parou a bolinha e eu vou indo. Nossa, que longe. Meu Deus, que longe, manos. Louco, o doidão não perde pra bola? Que isso? Eu perdi. Ah, socorro. Mais um, só mais um pouquinho. Vim mais uma. Vai dar, vai dar, vai dar. Consegui. Pô, moleque, consegui. Caraca, que louco. Quase que eu caí aqui, pulou, morri. Se voltar lá embaixo, eu desisto. Não voltou. Meu Deus, que loucura. Calma. Tem que pular bem na ponta. Foi pra lá e eu caí. Foi aqui, pulei, ficou, correu, caí. Caraca, que louco, galera. Que difícil esse joguinho de fugir da véia, hein? Deu certo, beleza. E aí, amigão? Beleza, amigão? Ah, lá vem a véia. Ah, é um zumbi? Pô, louco, mano. Que medo. Daí essa parte, o que eu preciso fazer? Eu não entendi. Tô morrendo de medo, galera. Morrendo de medo. Tô no estágio 14. Tem 19 estágios e eu não sei o que fazer. E não tem dicas. Será que é isso? Nossa, tá vindo um monte de zumbi pra cima de mim. Caraca, que louco, galera. Será que não tem como passar desse level, dessa parte? Olha a minha cara! Louco! Ah, eu fiz alguma coisa. Eu consegui. Será que deu certo? Não deu. Eu achei que eu tinha virado zumbi. Tá, aqui... Eu acho que é... Vamos ouvindo. Galera, 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 galera. Consegui! Consegui! Nossa, mano! Caraca, que loucura! Pensa! Ah, eu... Nossa, eu voltei. Caraca, tá muito escuro. Caramba. Tá, o que eu faço? Ah, eu vou ter que entrar na casa de novo? Não, ferrou. Ah, cara, o que eu tenho que fazer? Tem algum lugar pra vir aqui? Ferrou, vai me pegar. Véia, véia, véia. O que eu preciso fazer nessa parte, galera? Eu consegui fugir dos zumbis. Só que agora eu não sei o que eu faço dessa parte aqui, ó. Tá vindo a véia, ó. Tá vindo a véia. Tá vindo a véia. Incrivelmente, ela é muito rápida. Muito rápida. Ó, é aqui que eu tenho que entrar. De novo pros calabouços. Tá. É... Aqui, eu tenho que ir por cima aqui. Fora rato. Fora rato. Ah, o rato me eliminou. Tá, tô no estágio 16. São 19 estágios. Então, eu tô quase conseguindo chegar no final. Quase, quase, quase. Só esperar o ratão passar aqui e eu vou por lá, ó. Boa rato. Agora, eu venho aqui e eu venho aqui e eu venho aqui. Beleza, galera. E agora? Agora, lascou. O que eu faço aqui? Era isso mesmo. Caraca, que difícil. Beleza. Agora, eu espero o rato vir. Na hora que ele for pra lá, eu pulo aqui. Beleza. Agora, eu já pulo aqui. E agora? Ah, tem que descer aqui. Caraca. Eu tô pensando, mano. Como que a véia é tão rápida pra andar, né? Ela é muito rápida. Galera, então, antes de a gente subir lá e encontrar com a véia de novo. Eu tô no level 16. São 19. Comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Super véia. Super véia é a palavra secreta. Bora encontrar com ela de novo. Que isso? Tá em estágio 17. Entrei na casa de novo. Que legal. Que louco, mano. Dá pra pular? Olha que massa. Fica um carrinho. O que tem a ver isso aqui? Louco. Calma. Quase caí. Quase caí. Vamos logo. Ah, caí. Não acredito, cara. Nossa, de novo. Tá. Eu tenho que pular em todas as partes. Ó a véia ali, ó. A véia tava no quadro ali, ó. Beleza. Agora eu tenho que subir tudo aqui e dar um pulão pra não cair. Caraca, que difícil, galera. Parece fácil, mas não é fácil, não. Tá indo. Tá indo. Consegui. Cheguei. Nossa, tem mais. Caraca. É o carrinho de mercado da véia, mano. Consegui. 47 segundos. Acho que eu fui bem. Beleza. E agora? Ah, eu tenho que sair do carrinho, né? Ah, podia dar pra ir com ele, mas eu vou ter que sair do carrinho. Beleza. E vou passar aqui e logo, logo veio a véia atrás de mim. Tenho certeza. Tô no último estágio e eu fui eliminado pela super bola. Tá, deixa eu testar aqui. A bola vai passar. Ô, louco, mano. Ó a boot. A bola vai passar e eu vou com tudo. Agora eu vou me esconder aqui. Tá vindo a bola de crochê da véia. Agora eu acelero. Ai, ai, ai. Tô vindo a bola de crochê. E entrei aqui. Beleza. E agora eu vou com tudo e vou entrar aqui. E provavelmente esse daqui é o estágio final. E eu acho que eu vou enfrentar a véia com essa Kukizuka. Ó o meu carrinho aqui, galera. Que bonitão que ele é. É muito maneirão, né? Eu gosto demais dessa skin aqui, ó. Ó a lua ali. Mano, muito legal mesmo, galera. Olha. E agora eu vou pegar a Kukizuka e vou enfrentar a véia. Cadê ela? Cadê ela? Meu Deus. Nossa, eu um monte de véia, galera. Calma, vai vir de todos os lados. Tá vindo véia de todos os lados. Socorro. Tá vindo véia de todos os lados. Que louco, manos. Vai, 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 vai. Olha a véia, a véia. Meu Deus. Ai, que loucura, que loucura. Elimina a véia, a véia. Ai. Ah, não acredito que fui eliminado. Nossa, já fui eliminado, manos. De novo. Bora lá. Vou ter que enfrentar a véia de novo, galera. É difícil de enxergar, hein. É difícil pra caramba, manos. Bora ver. É difícil de enxergar, galera. Caraca, é bem difícil. É bem difícil. Caraca, é muito difícil. Consegui? Ai, onde que eu consegui? Caraca, fiquei muito nervoso, mano. Será que agora eu tenho que subir aqui na casa? Na casa da árvore. Igual falou. Vou subir rápido. Cheguei na casa da árvore. E eu acho que eu finalizei o desafio. Consegui. Boa, comi os biscoitinhos. Legal. Legal, teleportar para o começo. Ficar invisível. Mano, que massa. Vou guardar aqui, ó. Consigo o carrinho também, ó. Pra andar rapidão. Mano, muito massa. Olha isso. E dá pra pegar super velocidade. Nossa, que é isso aqui? Amanhã. Ah, pra ficar claro. É bem melhor, né, galera? Fica amanhã. Eu vou pegar aqui o... Velocidade. Olha. O que é isso aqui? Jupe, pad e invisível. Peguei tudo. Isso aqui. E voltei. Galera, se você gostou desse vídeo, valeu. Olha, fui pra outro mundo. Deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau.